A gente sabe que os últimos anos do ensino fundamental, né, é muito importante, porque é uma fase onde o adolescente tá se preparando para o próprio futuro, né, pra conseguir uma carreira e ser bem-sucedido e feliz, que é o que a gente deseja pra todos os nossos filhos, né. E hoje eu tô com o Evail aqui, ele é coordenador aqui do ensino fundamental e hoje tem outra nomenclatura, que é qual? Hoje é ensino fundamental anos finais. Anos finais, na minha época não existia isso, né, é como tudo vai ficando mais moderno, então anos finais. O liceu, ele é muito conhecido há muitos anos, tem uma didática fantástica, tem vários diferenciais, que faz com que o aluno aprenda de uma forma mais leve, né. Exatamente, a nossa proposta aqui do liceu é a gente cumprir com o conteúdo, que o material que a gente utiliza é o do poliedro, é um material bastante denso, mas ao mesmo tempo fazer com que esse aluno não fique só preso ao material, tá, que ele tenha uma parte mais lúdica e que ele consiga transformar aquilo que tá na apostila em conhecimento próprio. Isso é bacana, né, e tem vários diferenciais também onde vocês aplicam aí com esses alunos. A gente tem muitas atividades, não só no período da manhã, mas também que são propostas no período da tarde, tá. Além das saídas pedagógicas que a gente tem, e normalmente a gente faz todos os anos, no período da tarde a gente tem várias atividades que ajudam esse aluno a ser protagonista da sua vida. Quais são? Por exemplo, de segunda-feira eles têm iniciação científica e o SEBRAE. Nós somos a única escola particular que tem uma parceria com o SEBRAE, tá, sobre empreendedorismo, é muito legal. De terça-feira eles têm teatro e xadrez. Pra dar uma relaxada, né. É o tipo de inteligência que, na verdade, não tá nos livros, mas ao mesmo tempo tá ali. Porque pra você fazer o teatro, você acaba tendo que apresentar em público, tá, e isso ajuda bastante nos trabalhos que eles vão fazendo no dia a dia. O xadrez também é aquela questão de você se concentrar, tentar adivinhar o que o outro vai fazer, tá. De quarta-feira eles têm matemática, tá. O sexto e sétimo ano, além da matemática, eles têm a robótica. E o oitavo e nono ano, de quarta-feira, a matemática. E de quinta-feira eles têm uma aula a mais de redação. Além da redação, o nono ano tem uma aula a mais de física, que é semanal. E todos eles, do sexto até o nono ano, eles têm os esportes. Que são os treinos esportivos que são voltados pra futsal, o handball e o nono ano também com basquete. Gente, olha só quanta atividade, né. Isso é muito importante, como eu disse, todas elas com uma grande importância aí pro teu filho. A gente tá aqui hoje falando, né, do ensino fundamental. Pra vocês que estão nos assistindo e querem, né, que teu filho ou tua filha participe disso, que tenha esse ensino de qualidade que o colégio oferece pra vocês, né. Vocês já há quantos anos aqui? Eu tô desde dois mil. Nossa, bastante, tá vendo só, gente. São professores que estão sempre acompanhando os alunos. Então a gente tá hoje aqui convidando vocês, pais e filhos também, pra virem conhecer o colégio. Você vai apresentar, né? Com certeza. A gente tem o maior prazer de receber as pessoas aqui. Além dessa questão dos estudos, nós nos consideramos uma escola que acolhe. Porque é extremamente importante que a pessoa, o aluno, se sinta bem. Quando a gente se sente bem no ambiente, tudo fica mais fácil. Não, claro. Então, assim, ó, sintam-se convidados. Nós estamos aqui pra atendê-los. Quem quiser conhecer o Liceu, nós estamos aqui. É só agendar uma visita e a gente vai atendê-los. Obrigada, viu? E vocês aí, gente, uma super dica de educação, de qualidade, aqui no Colégio Liceu.